Fala galerinha, professor Riquel falando. Nessa aula vamos fazer uma questão do Enem 2015, segunda aplicação. Em uma pesquisa sobre prática de atividade física, foi perguntado aos entrevistados sobre o hábito de andar de bicicleta ao longo da semana e com que frequência o fazia. Entre eles, 75% afirmaram ter esse hábito e a frequência semanal com o que faziam é apresentada no gráfico. Então aqui seria a porcentagem que faz andar de bicicleta uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes ou todos os dias, durante toda a semana. Que porcentagem do total de entrevistados representa aqueles que afirmaram andar de bicicleta pelo menos três vezes na semana? Então pelo menos três vezes na semana seria três vezes ou mais. Três vezes ou mais. Seria o que? Seria esses, 26%, esses 12%, esses 10%, esses 7% e esses 15%, que seriam todas as vezes. Então vamos somar esses números aí para ver quanto é que dá. 26% somado com 12%, somado com 10%, somado com 7%, somado com 15%. Então vai dar, ó, vai dar, ó, 9 mais 11, 20, vai a 2, 2, 4, 5, 6, 7, 70%. Veja que os outros 30%, eles estão aqui, né? 13 mais 17, dá uns outros 30%. Então você vê que isso aqui soma 100%. Só que aí qual é o erro comum? A pessoa, 70%, 70% letra C é a resposta, correto? Não, porque isso aqui representa apenas 75% do total de pessoas. Existem 25% das pessoas, do total de pessoas, que não tem hábito de andar de bicicleta. Seria zero vezes, né, que ele não colocou aqui. Então esse 70%, na verdade é 70% dos 75%. É 70% dos 75% que representam aqueles que têm esse hábito. Então é um problema de porcentagem de porcentagem. Ó, 70% de 75%. Então vamos fazer essa continha aqui. Eu posso, eu posso cancelar esse zerinho aqui. Eu vou fazer 75 vezes 7 e o resultado eu vou dividir por 10. Então, ó, 75 vezes 7, 7 vezes 5 vai dar 35, vai a 3, 7 vezes 7, 49 e 3,52. Como eu vou dividir por 10, boto uma virgulazinha aqui. Então, ao todo, né, do total de pessoas, 52,5%. 52,5%. Gabarito aí vai ser a letra D de dado. E aí, claro, não precisa nem ter feito essa conta, porque você sabe, ó, 70% de 75% tem que ser, obviamente, menor do que 75%. Mas não vai ser tão menor, né? Não vai ser tão menor a ponto de ser, sei lá, 22%. Mas vai ser menor do que 70%, né? Então, o único número aí que tá entre os dois seria 52,5%. Mas a continha não dá muito trabalho de fazer, não. Beleza? Então cuidado só com essa interpretação, né? Pessoa pensar aqui que vai ser só os 70%, mas isso aí é em relação aos 75% que afirmaram ter esse hábito. Ok? Essa foi mais uma questão do nosso quadro EXP Resolve. Bons estudos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.